Hoje eu vou mostrar como eu consegui a fruta mais forte do mundo de One Piece Porém muitas coisas aconteceu E eu consegui testar todos os poderes dessa fruta Então sejam todos bem-vindos a OneFruits V13 Bom meus louquinhos e louquinhas Então hoje finalmente é o dia que eu vou estar testando essa fruta aqui Sim, estou falando da Gomu Gomu no Mi Mas atualmente eu já sou usuário de fruta Eu sou usuário da Rie Rie no Mi, uma fruta loguia Então antes de tudo eu preciso estar perdendo essa fruta Eu só vou derrotar esse bicho aqui porque eu quero a recompensa dele e valeu Oxi, estou sendo atacado, é isso? O que é isso? Cara, está em choque, só usei um pouquinho do Rack do Rei, calma Nossa, achei que você ia me atacar, cara Nada, eu estou aqui na paz, meu parceiro Sou suave, conversando, andando pelo mapa, farmando um pouquinho, tá ligado? Certeza Absoluta, meu caro E aqui, deixa eu te perguntar, você está bem? Mano, eu estou, depende, né? Bounce out, hein? Ah não, só isso, obrigado, é bom trabalho aí para você Ah, tá, tamo junto Tá, esse daqui foi bem inusitado Eu acho que eu ia ser atacado Só que eu consegui me defender muito rápido Bom, eu quero perder minha fruta, né? Mas eu não vou perder para nenhum player, né? Tem essa Bom, como eu não estou de brincadeira Eu quero testar o poder da Gomu Gomu Vai, já vamos fazer isso daqui, galera Ninguém vai ter o meu bounty a não ser eu mesmo Beleza, perdi minha fruta E eu tenho 570 mil de bounty Mas eu não sou o jogador que mais tem bounty Até porque eu acabei de perder Então, o meu objetivo vai ser comer a Gomu Gomu E me tornar o jogador que tem o maior bounty de todos Vamos comer minha Gomu Gomu E agora eu sou pronto Eu só preciso vir aqui no meu baú E pegar alguns point up e XP acumulado Vamos ver se eu tenho E meu Deus, eu acho que me roubaram Caramba Eu ainda não tenho táxi da minha fruta, galera Então eu vou precisar de XP Antes eu vou transformar tudo isso daqui em XP acumulado Eu consegui 44 e vou usar tudo Eu quero ver o quanto de bounty eu vou ficar, cara Vou usar até esses daqui Beleza, meu bounty vai só crescendo Agora, para poder usar os poderes da minha fruta Eu vou precisar farmar Então eu vou pegar minha espada de pilhagem Equipei meu modo E vou farmar com esses marinheiros aqui Eu só vou ter que tomar um pouco de cuidado Porque minha fruta não é mais logia Então já vamos começar a bater aqui nesses bichos, né Porque eu não tenho nenhum ataque da minha fruta Eu vou precisar de muito point up E prontinho, rapaziada Acho que derrotei todos Até ficou de dia O bom é que eu derroto e não para de nascer marinheiro, cara Então eu vou ficar derrotando todos esses marinheiros E eu vou tentar juntar todos aqueles meus point up ali Que tá no meu inventário E todos virar um pack Aí desse jeito eu vou ter point up infinito Meu Deus Nossa, vai vir um almirante Pera Isso daqui pode ser uma boa Deixa eu só derrotar mais um e já era Eu tive uma ideia boa para subir o meu bout Para isso eu vou precisar fazer uma crafting table Faço tudo isso de point up acumulado E agora vamos usar todos para ver em qual nível eu fico Tá, eu ganhei algumas skills Vou até fazer isso daqui para limpar o meu invi, né E vamos ver quais skills eu ganhei Fruta Oh, e ganhei algumas, hein Só não ganhei nenhuma transformação até agora Eu ganhei esse mega soco aqui da gomo Que dá um soco grandão Que dá 16 de dano Ou seja, é bem forte Eu ganhei esse daqui Que é o gomo gomo no piston Nossa, é muito da hora Ganhei o stamp Que é o chutão Ganhei o machine Que é esse daqui Que é um monte de soco Que é o match gun E também o gomo gomo no bazooka Que é bem forte, galera Porém, para eu conseguir lutar contra algum almirante Eu vou ter que ter no mínimo o gear for E como eu queria liberar a minha transformação Da gomo gomo no mi Eu precisei farmar muito E com esse farm isso foi o suficiente Para eu ficar muito poderoso Ufa, rapaziada Mais uma vez limpei tudo E olha o tanto de point up Que eu consegui Isso é muito point up Sério mesmo Agora é só transformar tudo em acumulado E eu consegui fazer 30 Vamos usar esses 30 aqui Bom, mas vamos ver os ataques Que eu liberei da minha fruta Opa Gear 4 modo Consegui o modo que eu queria E também não vou esquecer Que eu consegui a gear second Olha isso E a gear second me dá força 3 Resistência 4 E uma velocidade legal Mas o mais importante de todos É essa daqui Depois de ativar meu haki Eu venho aqui E ativo esse modo E eu tenho a gear for Me dá força 6 Resistência 4 E velocidade 5 Agora que eu ganho 2 ataques O Kong Gun Que dá 20 de dano Quase o mesmo dano da minha em ouro E esse daqui Que é o Kong Org Gun O Kong Org Gun Eu fico dando vários socos Que dá muito dano Explode tudo E esse daqui É o socão da gomo Olha meu Deus A força disso Meu Deus Cara é muito forte Tipo Olha o socão bem massa Olha isso É um socão muito da hora Cara Eu acho que eu tô pronto Pra enfrentar um marinheiro Na real um almirante Vai Sai daí cara Que almirante medroso Oh nasceu Nasceu Meu Deus Calma Desse jeito aqui eu não aguento não Ativa minha transformação Boa Beleza Eu tenho que pegar tudo aqui Boa Peguei minha carne também Agora vem Raqui do rei E toma Raqui do rei E toma Raqui do rei E toma Meu Deus A carne é muito forte Nossa Olha o dano que ele tá arrancando E eu tô longe E tô tomando dano Ativa o laço Beleza ativei o laço Come a carne Sai Tá vou tentar atacar ele Vindo pra cima de mim Tomou Usei o raqui da observação Regenera Regenera Vamos usar o raqui do rei Tá caído Mano ele caiu Eu vou tentar explodir tudo Vamos ver se vai dar Ah ele escapou Vamos explodir Vamos explodir Toma Tá sendo explodido Toma Sente dano por explosão Sente dano por explosão Meu Deus galera A carne é muito forte Tô lutando contra o almirante Mais forte de todos Vem 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 Eu e você Eu e você Vem Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Pivete Nossa tá tomando muito dano Vamos Beleza Também tô tomando Caiu Olha o dano desse maldito Tá Eu tô lutando contra o almirante Mais forte de todos galera Beleza Parei de voar Agora você vai tomar Nossa eu tô enxergando nada Eu não tô enxergando nada Mas eu tô voando Beleza Toma Kaino Toma Kaino Calma vai tomar Nossa Olha a explosão Explosão Beleza Tô fodendo ele de explosão Olha o dano que a explosão dá Olha o dano Olha o dano da explosão Que isso Olha o dano Nossa ele vai ser derrotado pela explosão Mano olha o dano da explosão cara Nossa vou derrotar ali com o socão da gomo Caira aqui miserável Cadê ele Tá aqui né Então toma Vai tomar só socão Vai tomar só socão Só rajada de soco Só rajada de soco Vou te derrotar com o poder da gomo Sem espada Nossa olha isso É muito dano É muito dano Eu vou derrotar o almirante mais forte Derrotei Meu Deus do céu Derrotei o almirante mais forte de todos Que isso Bom mas eu tô pensando em fazer algo bem interessante Antes de tudo eu vou ter que limpar meu inventário aqui na minha salinha Então vamos colocar aqui todos os xps E poichip também Vou colocar todo o dinheiro aqui também E agora eu vou procurar os meus martelinhos Até porque eu sei que eu tenho bastante martelo E no caso eu tenho três só que tá aqui Mas eu vou atrás de mais né Vamos ver se aqui tem mais Não não tem Pô mas como eu tenho muitas caixas Eu vou abrir todas essas caixas Eu vou abrir literalmente todas Rapaziada olha a montanha de caixas que eu tô fazendo aqui mano Nossa senhora olha a montanha de caixas que eu fiz Agora é só sair quebrando pra pegar todos os minérios Porque eu vou precisar de muito diamante e muito ferro também Nossa olha isso Vai demorar muito pra eu chegar até no chão Até porque eu tô muito alto Tava mais alto do que a minha bandeira do Homem-Aranha Tá vamos vir aqui e vamos guardar aqui meus minérios no baú de minérios E vamos pegar aqui o resto dos meus minérios né Nossa é muito minério galera É muito olha isso encheu de novo meu invi Tá agora finalmente eu acho que vai ser a última leva né Que eu vim aqui buscar minérios E olha o estado que ficou meu baú de minérios Tá vou pegar bastante diamante E bastante ferro também Vou transformar tudo em blocos de diamante E tudo em blocos de ferro também E agora eu vou pegar minhas madeiras No caso só cinco tá bom Vou transformar todas essas madeiras em sticks E agora eu vou fazer treze martelinhos Vou pegar os meus belis acumulado E só preciso ir atrás de algum tom Que é bem fácil de encontrar né E acabei de encontrar um tom aqui nessa aveninha Vou só derrotar esse bicho aqui Senão ele vai atrapalhar a nossa negociação né Boa Agora eu consigo falar com o tom E eu vou comprar o submarino do Lau E vocês vão entender o porquê eu tô pegando o submarino Tá vou ter que dar um jeito de conseguir colocar isso lá Ah pensei galera Vem aqui Aqui dá a observação Fica invencível Vamos me ajude Vai tem que ser muito rápido Muito rápido Vamos submarino do Lau Calma galera Tem que ser mais esperto Ativa o laço Espero o haki voltar E vou tentar Eu vou colocar isso daqui lá Será que se eu ativar meu modo de tritão Eu consigo ficar debaixo da água? Não sei Vou tentar Vamos Tá não consigo galera Tá por favor Tem que vir muito rápido esse navio Vamos por favor laço Me ajude também Deu certo Consegui Consegui galera Oh meu deus Agora tem meu submarino aqui também galera Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui no meu submarino Deixa eu tentar subir Boa consegui Nossa olha que coisa bonita rapaziada E olha ele é bem completinho Tem muita coisa no meu submarino Nossa muita coisa mesmo Bem bacana ele Olha muito bacana Caramba Meu submarino vai ser o lugar das conquistas Como assim? Deixa eu sair pra fora aqui dele Pega esses suportes de armadura que eu fiz Já fiz pensando nisso né rapaziada Volto pro meu submarino Olha a base do capitão Mano que da hora galera E aqui eu coloco algumas coisas Tipo a capa do barba branca A capa do Akaino E aqui tem a roupa do Lau Ou seja Todas as coisas que eu consegui Eu vou colocar aqui E agora eu vou mostrar um pouquinho mais da força Da minha Gomu Gomu no Mi pra vocês Pra quem não sabe Aqui na Adam tem o modo história Que é esse status? Ah Fala minha família Mas minha família não é de Ah que eu tenho várias famílias galera Sua família é Dee Sua família é Wismoke Caramba Todas as vezes que eu troquei de família cara Minha defesa é 175 Minha força é 400 E esse 300 e pouco Eu não sei o que que é não galera Bom mas eu quero fazer um pouquinho do modo história Sim Vou fazer as missões aqui Eu vou testar minha fruta fazendo o modo história E Eu acho que vai ser muito fácil né Porque eu tô lutando contra uns bandidinhos Que tão tomando hit kill Mas o legal de fazer o modo história galera É que eu vou ganhando alguns itens Dependendo Tá ligado Ó Que nem ó Toma aqui ó Toma Toma aqui ó Piston Ó Gomu Gomu no bazuca Bum Toma Matine Cara eu gosto muito da Gomu galera É porque eu gosto muito do Luffy Mas olha o dano Meu Deus é muito forte minha fruta galera É muito forte Tá esse aqui eu posso dar a espadada mesmo Ele é pilantrinha então vai dar a espadada mesmo Bom mas como vocês viram Com a minha fruta sem transformação Vou lutar até contra o Kobe aqui ó Eu consigo fazer as missões mano Sem ter dificuldade alguma Ou seja Minha fruta é muito boa cara Muito muito boa mesmo Tipo sem transformação Eu consigo derrotar todo mundo E foi desse jeito que eu consegui A melhor fruta do One Piece Aqui na Minecraft E aí E aí Tchau.